Fala aí galera, beleza? Sejam todas bem-vindos ao canal e depois de muito tempo sem um vídeo zoeira, sem um vídeo muito louco aí pra vocês Esse vai ser o vídeo de reinauguração aí do canal e nós vamos fazer uma zoeirinha aqui no Dark Souls Remastered Que demais! Deixa assim mesmo, vai, vamos embora que jubileia já tá pronta Glória a Deus Em the age of anciens Aí a gente faz igual zangado e começou, vamos pegar aqui nosso primeiro item, chave da cela Vamos embora, abrir a porta Vamos tirar aqui pra gente ver se fica com a rolada mais leve Ficou, vamos embora, vamos embora, pegue o cracudo, pegue o cracudo Pegue o cracudo, vem cá cracudo Pegou, pegou hein Olha o outro cracudo Receba a palavra sagrada Dando a chave Esse daqui já é um cracudo que já tá muito mais recém-iniciado no crack Então ele tá bem na neura ainda Não foi totalmente abalado Não chegou a vender os pertences ainda E ele é atrevido, é atrevido hein É atrevido Mas nada consegue parar a nossa palavra Mentira Agora a gente vai enfrentar o chefe dos cracudos dessa região Esse aqui é o dono da boca desse lado aqui Esse cara mais engraçado A gente vai conversar, tem uma conversa com ele porque ele tá Viciando todo mundo na região Você vê que o estado dele já é deplorável já Já não tem mais o que fazer Não tem mais salvação Você vê que ele tenta Ele tenta mas não tem mais o que fazer Ele já tá destinado já Nem roupa ele tem mais Você vê que... Epa! Mas ele não deixa de revidar não Ele tem audácia Ele é atrevido Ó, ó Ele é atrevido E ele quer acabar com a força da palavra Mas a gente não vai deixar ele, ó Vamos lá Pegar o nosso cracudo novamente Dessa vez ele não escapa não É porque a gente deu um vacilo ali Você vê que ele acertou a marretada dos craques Mas a gente não vai desistir não Ó, você vê Agora a gente tá mais prevenido Cara, ele tá Tá fofinho, véi Você vê que ele não aceita a derrota Ele quer de todo modo Atrapalhar a nossa missão A gente vai só pegando ele por trás aqui, ó Pronto Exorcizado Ou será que não? Você vê aqui Ele trouxe todos pra uma montanha Porque aqui não tinha como ninguém intervir Mas a gente não tá nem aí, véi A gente vem atrás e pronto Agora vamos chamar o Uber Porque o caminhão é um pouco longe Quando a gente vai Mil grau Vocês vêem que esses motoristas de Uber não tem mais respeito, né? Já chega, abre a porta e despeja a gente dentro do carro praticamente Já tem os recém-cracudos aqui Então a gente já vai levar a palavra pra eles Esse aqui já recebeu com fé e amor e carinho Ele veio correndo Esse daqui veio correndo atrás da palavra, viu? Você vê que eles têm anseio pela Pela A palavra que a gente leva Vamos tirar um pouco Nossa armadura Já tá muito pesado, véi Vamos tirar um pouco Nossa armadura sagrada Aqui tem os ratos Que são usados pra traficar É esses ratos Que levam as drogas pelos esgotos Então a gente já sai exterminando eles também Porque Todos os meios de transporte A gente já tem que eliminar Pra facilitar mais, né? Eita Aí você vê que esse aqui é traiçoeiro Esse é dos traiçoeiros A gente não pode Dar vacilo com ele Ó Aqui eles criaram Uma fumaça Eles criam uma neblina Que é pra impedir a gente de avançar Mas a gente não tem medo A gente vai Uma perda de tempo Esse capacete a gente cobre o roxo Como de corpo a gente tá semelhante a eles Então eles não conseguem Já de cara descobrir nosso plano Ih, não adiantou Eles tão brabo, eles tão brabo Não Não Então você vê, mami Que Tá complicado o nosso trabalho Mas a gente tem a palavra Temos que ter fé nela Ó Esse aqui recebeu oração por trás Vamos pôr ele pra dormir E vai ser teleportado pra O santuário Vocês veem que tem esses aqui Que eles são Os mais amostrados assim Vamos supor dizer Eles acham que essa bombinha vai acabar com a gente Vocês viram aí a armadilha que eles fizeram pra mim? Mas como eu tô ligeiro Eu consegui me sair da armadilha a tempo Mas não tem como Quando a gente faz o sinal Ó o sinal Que é o sinal É o sinal que a gente ganha força E eles vão ficar enfraquecidos Pronto Não aguenta Fez o sinal Já foi Vamos carregar Carrega o sinal Carrega o sinal Pronto Todos evangelizados Tem um cracudo aqui nessa região Ele é o cracudo pior que tem Ele é um cracudo muito, muito forte Então com ele a gente tem que usar de artimanhas Vamos primeiramente aqui Porque tem um cracudo traiçoeiro também Ó É, traiçoeiro rapaz Vamos carregar Vamos carregar Venha, venha, venha Carregou Pronto Carregou, já foi Com ele não pode vacilar não Com ele tem que ir pra cima Você vê que ele é mais lento Porque ele é ardiloso Ele é ardiloso Ele é ardiloso Vamos ver se ele cai na nossa armadilha Caiu, caiu na nossa armadilha Pronto Agora a gente vai na área que ele tava vigiando ali Que ele tava vigiando os frutos do roubo Ó Safado pro rapaz Gente, ele pegou um anel A gente vai devolver pro respectivo dono na hora certa Mas no momento a gente vai usá-lo Que é pra Caso o dono veja, já reconheça É verdade Quer dizer, às vezes não Caso aqui a gente sobe Porque lá pra baixo tem muitos cracudos Mas com eles a gente não vai lidar agora Vamos lidar com os cracudos que estão aqui em cima primeiro Porque aqui tem o O líder dessa região Então é o cara que manda nessa porra toda aqui Dessa região aqui todinha Então a gente tem que lidar com ele primeiro Não sei se a gente consegue Porque Ele é muito forte Mas a gente vai tentar Não, não Ativei ele agora não Ativei ele primeiro Fiz merda Certamente que sim Eu chamei ele pra briga Antes de acabar com os cracudos Menorzinho Mas não tem problema não Vamos embora Você vê que ele não é tão inteligente Mas também não é muito burro Então a gente tem que ter todo cuidado A gente tem que ter todo cuidado com ele Você vê que ele vem Com o ódio da gente Porque a gente tá acabando com os negócios dele Então a gente tem que ter muito cuidado com ele Ele já vem no gás Já vem na carreira ali Vamos embora Vamos embora Ah não Eu vou cagar Vai dar de novo Ah mano Ele tá muito rápido Ele tá muito rápido Ele tá muito rápido Ele tá ligeiro Só que a gente tá muito lento A gente não aguenta mais uma cajadada dele Então a gente tem que ser rápido Eliminando o chefe dessa área Aqui é onde ele traz a galera Pra tomar banho do sol Os cracudos que estão se redimindo Então todos os cracudos estão se redimindo Ele traz pra essa área E dá um banho de sol neles Eles vão se renovando aos poucos É verdade Aqui tem uma área Que a gente contorna tudo isso Que a gente já fez É um atalho Porque querendo ou não Alguns cracudos ainda ficaram intocados Em algumas casas Então a gente vai ter que eliminar eles Em outro momento Então aqui a gente vai descansar um pouco Retomar as forças As energias Pronto galerinha E aqui eu finalizo essa evangelização Espero que vocês tenham curtido Tenham gostado do vídeo Por favor galera Compartilhem com os amigos Comentem Deem dicas Sugestões aí Agradeço muito a colaboração de todos É isso aí Valeu Falou E até um próximo vídeo Sabe daqui meu